Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta e do baricentro de um triângulo. Bom pessoal, este é o quarto vídeo de uma série de vídeos sobre geometria analítica que eu estou fazendo aqui para o canal. Os demais estarão nesta playlist que eu vou deixar a indicação aqui em cima. E agora então nós vamos ver as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Dado um segmento de reta AB, onde os pontos A e B são dois pontos distintos, o M aqui está representando o ponto médio. E o que é então o ponto médio de um segmento? É o ponto que divide este segmento exatamente ao meio, formando dois novos segmentos. AM igual a MB. E nós podemos então calcular aí as coordenadas desse ponto médio? Sim, nós podemos calcular a abscissa do ponto médio e a ordenada do ponto médio. Mas como que nós podemos fazer isso? A abscissa do ponto médio, que é o X, X de M, vai ser igual à média aritmética das abscissas dos pontos A e B. Ou seja, o X de M vai ser igual ao X de A mais o X de B dividido por dois. Por quê? Porque ele fica exatamente no meio também. Então, nós podemos trabalhar aqui a média aritmética para encontrar o valor da abscissa do ponto médio. Assim como a ordenada do ponto médio. Como a ordenada do ponto médio fica exatamente aqui ao meio, Então, nós podemos dizer que a ordenada do ponto médio vai ser igual à média aritmética da ordenada dos pontos A e B. YM vai ser igual a Y de A mais Y de B dividido por dois. E eu trouxe aqui um exemplo para mostrar isso. Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB, cujas extremidades são A, de abscissa menos um, ordenada cinco, e B, de abscissa cinco, ordenada dois. Então, nós queremos o quê? As coordenadas do ponto médio. Se eu quero as coordenadas do ponto médio, eu quero saber quem é o X e quem é o Y deste ponto médio. Para isso, então, nós podemos utilizar estas fórmulas aqui. Então, nós temos que o X de M, que é a abscissa, vai ser igual à média aritmética da abscissa de A com a abscissa de B. Ou seja, o X de A mais o X de B dividido por dois. Então, a abscissa aqui do ponto médio vai ser igual ao X de A, que é a abscissa de A, menos um, mais o X de B, que é a abscissa de B, cinco. Tudo isso dividido por dois. Menos um mais cinco, quatro. Quatro dividido por dois, dois. Então, nós encontramos aqui a abscissa do ponto médio, dois. Agora, falta nós encontrarmos a ordenada. E para nós trabalharmos a ordenada do ponto médio, qual fórmula nós podemos utilizar? Que o Y de M, que é a ordenada do ponto médio, vai ser igual ao Y de A mais o Y de B dividido por dois. Então, o Y de M vai ser igual ao Y de A com a ordenada do A, cinco, mais a ordenada do B, dois. Cinco mais dois, sete, sete meios, sete meios. Vamos apagar aqui para escrever corretamente as coordenadas do ponto médio. Então, logo, M, que é o ponto médio do segmento AB, tem como abscissa dois e ordenada sete meios. Então, aqui nós temos as coordenadas do ponto médio desse segmento de reta. E agora, nós vamos ver as coordenadas do baricentro de um triângulo. Considere um triângulo de vértices A, B e C. Este ponto que está aqui indicado como G é o seu baricentro. E o que é um baricentro de um triângulo? É o ponto de intersecção das medianas. É o ponto em que as medianas se encontram. Porém, o que que são medianas? As medianas são segmentos entre as extremidades do vértice com o ponto médio do lado oposto ao vértice. Então, vamos verificar aqui os pontos médios desses lados do triângulo. O ponto médio entre o segmento AB, eu coloquei aqui como M1. O ponto médio do segmento AC, coloquei aqui como M2. E o ponto médio do segmento BC, coloquei aqui como M3. Quando nós traçamos um segmento que vai da extremidade do vértice até o ponto médio do lado oposto, nós temos uma mediana. Então, traçando as três medianas, a intersecção entre elas é o baricentro do triângulo. E o baricentro, assim como os vértices A, B e C, eles são formados por coordenadas. Então, todos eles têm um X e um Y, que eu indiquei aqui. O vértice A tem X, A e Y, A. Ou seja, abscissa X, ordenada Y. O B também, o C também. Então, todos eles têm X e Y, X e Y, X e Y. Por quê? Eles surgiram a partir da união de uma abscissa, que está no eixo X, e uma ordenada lá do eixo Y. O ponto G também terá esse par ordenado, que nós chamamos de coordenadas do baricentro. E nós podemos calcular essas coordenadas? Sim. Então, nós podemos calcular o X de G e o Y de G? Sim. E como que nós podemos calcular aí as coordenadas do baricentro de um triângulo? Utilizando essas fórmulas aqui. Para nós calcularmos o X do baricentro, ou seja, a abscissa do baricentro, como que nós podemos fazer somando X de A mais X de B mais X de C, dividido por 3. E também aqui a ordenada da mesma maneira. A ordenada do G vai ser igual à ordenada de A, que é Y de A, mais a ordenada de B, que é Y de B, mais a ordenada de C, que é Y de C, dividido por 3. Nós temos aqui um exemplo bem simples, bem tranquilo para resolver. No próximo vídeo, nós teremos dois exercícios envolvendo aí o ponto médio de um segmento de reta e baricentro. Mas aqui vamos fazer esse só para nós verificarmos como que nós podemos utilizar essas fórmulas. Dê as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices. A, 3 e 5. B, 1 e 3. E C, 2 e 1. Bom, vamos identificar aqui quem é quem. Se eu tenho aqui o ponto A, esse 3 é quem? O X de A, a abscissa de A. E esse 5 é o Y de A, a ordenada de A. Este B, 1 e 3. 1 vai ser quem? O X de B, a abscissa de B. E o 3, a ordenada do B, o Y do B. E no C, 2 e 1, o 2 é a abscissa de C e o 1, a ordenada de C. Fazendo isso, você consegue substituir na fórmula e resolver de uma maneira mais fácil. Então, vamos lá. Dê as coordenadas do baricentro. Se está pedindo as coordenadas do baricentro, significa que eu tenho que encontrar X de G e Y de G. Então, utilizando as fórmulas, nós vamos encontrar X de G, que vai ser igual a X de A, mais X de B, mais X de C, tudo isso dividido por 3. X de G vai ser igual a, substituindo, X de A, 3, mais X de B, 1, mais X de C, 2. Tudo isso dividido por 3. 3, mais 1, 4, mais 2, 6. 6 dividido por 3, 2. Encontramos, então, a abscissa de G, que é o 2. Agora, vamos encontrar a ordenada. A ordenada, nós vamos ter com Y de G, vai ser igual a Y de A, mais Y de B, mais Y de C, dividido por 3. E Y de G, vai ser igual a Y do A, 5, mais Y do B, 3, mais Y do C, 1. Tudo isso dividido por 3. 5 mais 3, 8, 8 mais 1, 9. 9 dividido por 3, 3. Então, nós podemos falar que as coordenadas do baricentro desse triângulo com esses vértices serão a abscissa 2 e a ordenada 3. Então, vou escrever aqui, logo, G, considerando G o baricentro, 2 e 3. Bom, pessoal, e este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, vou pedir para você clicar aí no gostei e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E também compartilhar este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. E até o próximo vídeo.